É com você mesmo que Deus quer falar nesse dia de hoje. Você tem pensado que Deus te esqueceu. Você tem pensado que Deus não está te ouvindo mais. Mas Deus manda eu te dizer que Ele está vendo e te ouvindo. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Deus manda eu te dizer, minha querida, meu querido. Por mais que você não esteja entendendo o que está acontecendo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle desta situação, deste problema que você está enfrentando. Deus não vai deixar você ser envergonhado. Deus não vai deixar essa humilhação durar muito tempo, não. Então, a partir do dia de hoje, marca bem essa data de hoje. A partir desse momento que você está vendo esse vídeo, eu profetizo que haverá uma reviravolta de Deus nessa situação. Eu profetizo que haverá o agir de Deus sobrenatural ao seu favor. E aqueles que te envergonham, aqueles que te humilham, aqueles que te desprezam, vão ser envergonhados porque Deus vai te exaltar. Deus vai te entregar a vitória que você está necessitando hoje. Deus vai te entregar a bênção que você precisa, porque você tem fome e sede da tua vitória. Minha irmã, olha bem para mim aqui. Assim te diz o Senhor, eu vou te exaltar. Eu vou mudar a sua história. Eu vou mudar a situação e vou provar para aqueles teus inimigos que eu não te deixei só. Deus manda dizer, irmã, vai ter milagre. Vai ter mudança. Deus vai te tirar desse deserto. E Deus vai te colocar no ambiente, no cenário da sua vitória. Meu irmão, por mais que muitos da sua família não te entendam, por mais que muitos da sua própria família te desprezem, saiba de uma coisa, os seus sonhos são os sonhos de Deus. Os projetos que Deus colocou no seu coração, irmão, vão se realizar. As promessas que Deus te fez vão se cumprir, por mais que tenha gente chamando você de louco, por mais que tenha gente chamando você de sonhador, chamaram José de sonhador também. Os próprios irmãos de José venderam ele como escravo por causa dos sonhos que Deus tinha colocado no coração dele. Mas sabe o que aconteceu? Os irmãos de José não sabiam, mas eles estavam colocando José no exato caminho da vitória. Eles pensavam que estavam humilhando José, desprezando, vendendo José como escravo. Mas, na verdade, Deus estava permitindo. Deus estava vendo tudo. José estava indo no caminho certo. José estava indo direto ao trono do Egito e foi lá onde Deus exaltou ele. Saiba de uma coisa. É revelação de Deus para a sua vida aqui. Todos esses que estão tentando te atrapalhar. Todos esses que estão tentando te prejudicar. Eles não estão nem percebendo, mas eles estão fazendo exatamente o que os irmãos de José fizeram com José. Eles estão, irmãos, te colocando no caminho da sua vitória. Deixa eles falar mal de você. Deixa eles te humilhar. Deixa eles fazer o que eles quiserem fazer. Eles estão fazendo propaganda de graça. Porque depois eles vão ter que ouvir o anúncio da tua vitória. Depois, nessa cidade, eles vão ter que ouvir o anúncio que você venceu. Hoje eles ficam falando que você está derrotado. Hoje eles ficam falando que você não vai vencer, que você perdeu. Deixa eles, deixa eles pensar que eles venceram, irmãos. Deixa os seus inimigos, irmã, pensar que eles venceram. Deixa eles se iludirem. Deus está fazendo eles cair na própria cova que eles abriram para você cair. Eles vão se arrepender de terem te desprezado. Eles vão se arrepender de terem te humilhado, de terem te vendido como escravo. Já era para você estar na sua vitória, na sua bênção. Deus está permitindo acontecer essa situação na sua vida para que os seus inimigos se arrependam de ser traidores, de ser enganadores, de ser mentirosos. Quem sabe assim eles possam aprender. Porque Deus vai envergonhar um por um, irmão. Entenda isso. Não se espante com o que Deus vai fazer. Não se assuste. Porque você vai ver os seus inimigos ou há muitos deles vindo te pedir perdão quando você estiver no ambiente da tua vitória. Muitos deles vão te procurar, vão te ligar para te pedir, por favor, me perdoa. Me perdoa de ter te enganado. Me perdoa de ter mentido. Eles vão te pedir perdão. Assim como José fez com os irmãos dele. José ajudou os irmãos dele depois. Os mesmos que traíram ele, os mesmos que venderam ele, depois José ajudou. Porque senão eles iriam morrer de fome. Saiba de uma coisa. Os seus inimigos não sabem, nem imaginam que você vai reinar. Os seus inimigos nem imaginam que você vai estar no trono da sua vitória. Deus, irmão, Deus, irmão, tem pressa em te exaltar. Deus tem pressa em te honrar. Deus tem pressa em te entregar essa vitória na palma das suas mãos. Mas entenda uma coisa. Deus também tem pressa em envergonhar os teus adversários. Deus também tem pressa em envergonhar os teus inimigos. Então deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar como Ele quer. Deixa Deus fazer como Ele quer. Tudo está nas mãos de Deus. Eu quero te entregar algo de Deus. Você tem chorado por causa dessa perseguição que estão fazendo contra você. Você tem chorado. Você tem estado triste. Mas alegra o teu coração. Alegra o teu coração. A partir de hoje, volte a sorrir. Volte a cantar o hino da vitória. Porque tem bênção de Deus chegando aí ao mais perto que você imagina. A tua vitória está mais perto do que você pensa. Não perca tempo não de ficar chorando por causa dos teus inimigos não. Canta o hino da vitória, irmã. Se alegra no Senhor teu Deus. Porque Deus não errou quando te escolheu. Deus não erra. Deus não falha. A Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Então Deus está operando. Deus está agindo na sua vida. E ninguém vai impedir. Por mais que eles tentem. Por mais que eles lutem. Guerreem. Para te impedir. Eles não vão conseguir te impedir. Diga essa palavra. Declare aí. Os meus inimigos não vão conseguir me impedir. Declare isso. Diga três vezes isso. Os meus inimigos não vão conseguir me impedir. Porque eles não vão. Deus está enviando anjos para estarem do seu lado. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingida. Tu não serás atingido. Deus abençoe grandemente a sua vida. Se Deus falou com você através desse vídeo, compartilhe aí. Compartilhe para mais pessoas. Se inscreva nesse canal agora mesmo. Aperta aí no botão inscrever-se aqui embaixo. Deixe o seu like nesse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas. Aqui quem vos fala é o presbítero Pablo Gama. E nesse canal eu quero ser profeta de Deus para a sua vida. Deus abençoe. E a paz do Senhor Jesus.